Olha, para quem mora em Presidente Prudente, atenção ao passar pela Avenida Manuel Goulart, na altura do Jardim Monte Alto, na ligação com a rodovia Raposo Tavares. A Prudenco está com homens e máquinas trabalhando no local. Bom, num trecho de 500 metros é feito o alargamento da via para o acesso ao Jardim Monte Alto. Os motoristas precisam redobrar a tensão porque o trânsito dos veículos é feito em apenas meia pista. A rotatória é alvo de reclamações da população e a Secretaria de Obras pretende melhorar o fluxo de veículos. Bom, as obras devem ser concluídas em dois meses.